Por mais que tentamos, uma mulher não pode ser descrita em palavras. Mulher é muito mais que isso. É simplesmente mulher. Resiliente e determinada. Forte e corajosa. Autêntica e real. Irmã, amiga, mãe, companheira, empreendedora, guerreira, humana. Toda mulher tem dentro de si um potencial extraordinário de alcançar seus sonhos, sejam eles profissionais, familiares ou as mais múltiplas forças das mulheres, que se manifestam melhor quando são integralmente compreendidas, aceitas e vividas. O maior reconhecimento que elas podem receber é o de ser livre para seguir o seu próprio caminho e trazer essa energia interior para o mundo. Uma homenagem da Clínica de Olhos Erechim.